Olá, olá, olá! Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Bem, pessoal, venho-vos falar do acidente de Sara Carreira. E porquê? Porque já existe uma proposta de indemnização. O Correio da Manhã está a avançar que a família de Sara Carreira já recebeu uma proposta de indemnização da seguradora. A mesma publicação avança que a família Carreira ainda não respondeu à proposta da seguradora. Foi a 5 de dezembro de 2020 que, na A1, na zona de Santarém, Sara Carreira perdeu a vida. A seguradora do carro em que circulava já apresentou uma proposta. Só que o Ministério Público de Santarém não enviou sequer nenhum relatório à família e está tudo em stand-by. Aliás, o Tony Carreira, em entrevista à TVI, referiu isso mesmo. Faz agora 10 meses, ainda não sei nada do inquérito, não sei o que é que aconteceu, estou à espera, o que me dizem é que dura 3 ou 4 anos, o que eu acho desumano. E eu cruzo-me com outros pais que vêm ter comigo para eu ser o porta-voz de uma situação que eu acho que é desumana. Quanto a valores concretos, o CM não conseguiu apurar, mas deverá ser os valores normais que estão entre 50 a 100 mil euros. Obviamente que não há dinheiro nenhum que pague a perda de uma filha, de um filho, não há dinheiro nenhum que pague a perda de um ser humano, de um ser humano querido, de um familiar. Assim que é normal que a família Carreira ainda não tenha respondido à proposta da seguradora, visto que o dinheiro não é o mais importante para eles, mas sim saberem o que raio aconteceu naquele acidente. Se gostaste do vídeo e queres ver mais, deixa o teu like aí em baixo, subscreve-te ao canal e ativa as notificações.